Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mostrar para vocês essa Sprinter que vocês estão vendo aí. Isso aí, uma Sprinter Motorhome bem completinha também, preço aí bem justo pessoal. Então você que está procurando uma van para um motorhome que já está pronto, é só entrar e já viajar, né? Está aí uma grande oportunidade para você pessoal. Sprinter, ano 1997, é uma Sprinter 310 Mercedes-Benz, motor turbo 2.5 a diesel e ela está com 358 mil quilômetros. O interior foi todo restaurado. Então o veículo aí prontinho para você pegar a estrada. Tem quatro pneus Pirelli novos e um estepe semi novo também. A van foi montada no ano de 2019 e 2020, né? O motorhome, então foi montado aí bem recente, uma montagem bem recente deste motorhome Sprinter aí. Então está aí pessoal, no final do vídeo eu vou passar para vocês o valor que o proprietário também está pedindo, né? Para este motorhome bem completo. E vou deixar também o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode olhar o vídeo aí com calma. Depois aqui embaixo na descrição desse vídeo vai estar o contato do proprietário. Junto vou deixar também um link de como construir o seu motorhome. Tem um guia aí completo, pessoal. Se você está pensando em construir esse motorhome, vale a pena aí você dar uma olhada nesse guia. Vai te ajudar muito a esclarecer muitas dúvidas aí sobre a montagem de motorhome. Aí está pessoal, olha só. Essa Sprinter, ela está à venda. Então como vocês podem ver, tem placa solar. Então ela é bem completinha, né? Placa solar aí ajuda muito, né pessoal? Na estrada aí com certeza. Essa placa, ela é de 275 watts. Tem controlador de carga também. Três baterias estacionárias da Moura e Freedom. 105 amperes cada. Ao total aí dá 315 amperes. Também tem inversor. Então olha, muito legal, hein pessoal? Vale a pena aí. Se você está procurando uma Sprinter, dá uma olhada aí neste veículo. Tem autonomia aí completa. Tem energia solar. Tem 250 litros de água em dois reservatórios. Feito somente com materiais aí de ótima qualidade. Olha só o espaço interno. Você já pode observar aí logo na entrada um fogão cooktop. Duas bocas. Um fogão aí o pessoal usa bastante nos motorhomes, né? Padrão aí o pessoal usa. E aí está o painel também do veículo. Um painel bem inteirinho, né? Todo ele aí bem cuidadinho, como vocês podem ver nestas imagens aí. Veículo aí pronto para você cair na estrada um motorhome. Olha só o isolamento aí que foi feito em lã de rocha e manta iluminizada, aluminizada, né? Dupla camada. Então um isolamento aí muito bem feito também. Revestimento em manta vinílica resistente e também impermeável. Piso aí vinílico. Revestimento emborrachado, né? Móveis aí todos foram feitos em MDF de alto padrão. O cor, a cor aí que vocês podem observar nas imagens, pessoal. Olha só essa parte de trás também do veículo, né? Essa parte abaixo da cama. É muito legal ter um chuveirinho aí também. Então uma montagem aí muito bem feitinha. Tudo organizadinho. Aí você vê o detalhe das baterias, como eu mencionei, né? São três baterias. Freedom e Moura. Baterias aí muito boas. Também marca boa aí dessas baterias. Então o veículo aí que está à venda está disponível. A pia com tampo resinado com epóxi. A pia da cozinha, né? Reservatório de 50 litros de água filtrada e 50 litros aí de água cinza. Geladeira 12 volts, 120 litros, né? Cabe bastante coisa. É uma geladeira bem grande, customizada aí. Como vocês podem observar aí nas imagens. Os pneus aí no detalhe, pessoal. Bem inteirinhos também. Muito bem conservados. Isso também é muito importante. Vale ressaltar que essa é uma Sprinter com rodado simples na traseira, né? Então é um veículo aí bem bacana. Paga a pedágio aí de carro. Veículo normal. Você pode usar a sua carteira de habilitação de carro também para conduzir esse veículo aí. Tá bom, pessoal? Então, se você está chegando agora aqui no canal, se inscreva. Não deixe aí de deixar um comentário aqui embaixo também para ajudar a gente. Deixa aquele like. E também você pode compartilhar o vídeo aí com seus amigos no grupo do Face e do Vaz para ajudar a gente. Com certeza isso ajuda muito aí para a gente trazer mais vídeos de motorhomes todos os dias aqui para vocês. Então está aí. Mais Sprinter que está à venda, está disponível, né? Se você tem interesse, pode falar diretamente com o proprietário. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Junto aí com... Vai ter um link aí, pessoal, de como construir o seu motorhome. Motorhome é um guia completo, né? Tem um link aqui embaixo. É só clicar ali. Aí você já pode acessar esse guia completo aí que vai com certeza ajudar você que está pensando em montar o seu motorhome. Ou se você já está montando, às vezes tem dificuldade, né? É um guia bem completo mesmo aí que mostra passo a passo de como montar o seu motorhome. E aí está, pessoal, a cozinha. Uma cozinha também bem bacana, né? Cozinha padrão aí que o pessoal usa bastante. Fizeram aí um porta-temperos aí nessa parte da cozinha também que o pessoal usa. Logo à esquerda já dá para ver o banheiro ali, né? Então tem um banheiro, tem um porta-pote aí, um chuveirinho. Banheiro bem simples, mas quebra um galho está aí. Com certeza ajuda aí bastante, pessoal. Tá bom? É isso aí. Dois sofás também tem um baú, mesa retrátil, né? O quarto aí também bem espaçoso. O quarto aí é a cama média 170 por 135 milímetros. É uma cama aí bem confortável também. Tem um climatizador também, pessoal, da resfriar, né? Tem o detector de gases também, que é muito importante para a segurança. Tem câmeras aí na traseira e lateral. Lâmpada de emergência. Olha, um carrinho bem completo, né, pessoal? Como vocês podem ver, tem tudo aí bem completinho mesmo. Aí o detalhe do frigo bar, da geladeira aí, customizado que eles fizeram. Ficou também bem legal, bem bacana. O veículo aí, pessoal, bem montadinho, né? Tem tudo o que você precisa. Prontinho aí para você pegar a estrada. Aí está o detalhe melhor aí do banheiro, que a gente consegue ver, né? Porta-pote, coloca ali. Também fica bem bacana. Manheirinho aí, bem simples, mas com certeza quebra bastante galho aí na estrada. E aí a cama também, que vocês podem ver, os armários aéreos, né? Muito legal essa Sprinter aí. E o valor já está aparecendo aí na tela para você. Então esse é o valor que o proprietário, pessoal, está pedindo para este veículo. R$ 82.900. E o veículo se encontra em Uberaba, Minas Gerais. Ele aceita a troca, né? Do interesse dele. Então se você tem algo aí em troca, um carro, alguma coisa, ele aceita aí, troca também neste veículo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse Motorhome aqui no canal. Se inscreva, deixa aquele like para ajudar a gente, dar aquela força aí para o canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos aí no grupo do Face, do WhatsApp para ajudar a gente. Nós vemos no próximo vídeo com mais Motorhomes, mais vans, Motorhomes e micro-ônibus, ônibus que estão disponíveis, que estão à venda aí. Tá bom? Grande abraço e tchau, tchau!